Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já mete Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, cavala, você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, cavala, você já mete? Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já mete? Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no mete, 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 só no mete, mete Só no mete, 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 só no mete, mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Tevinho Gravações, Tevinho Gravações Empurrando Qualidade A minha ex me ligou, querendo recaída Quem vive de passada é museu, não vai sentar na minha pica Eu tô com a novinha, essa sem bagulho doido Me dá um chá de chota, ela senta na pica, machuca meu ovo Isso, ela fode gostoso, ela fode, ela fode gostoso Ela fode, ela fode gostoso, ela senta na pica, machuca meu ovo Ela fode, ela fode, ela fode gostoso, ela senta na pica, machuca meu ovo Me fode gostoso, me fode gostoso, ela fode gostoso Isso, a minha ex me ligou, querendo recaída Quem vive de passada é museu, não vai sentar na minha pica Eu tô com a novinha, essa sem bagulho doido Me dá um chá de chota, ela senta na pica, machuca Vai, 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 ela fode gostoso, pode que fode gostoso Pode que fode gostoso, ela senta na pica, machuca meu ovo Me faz gostoso, me faz, me faz gostoso Ela pode que pode gostoso, ela senta na pica, machuca no ovo Pode gostoso, pode gostoso, pode gostoso, pode gostoso Isso, isso acaba, vai, vai Ela senta na pica, machuca no ovo Me faz gostoso, me faz, me faz gostoso Ela pode, não pode Senta na pica, machuca no ovo Peivinho Gravações Peivinho Gravações Empurrando qualidade Celulares E de esterlin gravações Champra promoções Escreve a viaja, velho Adiel do Cavaco Whisky com Red Bull, perereca criada Procurando um pé de pica pra poder pousar na vara Whisky com Red Bull, perereca criada Procurando um pé de pica pra poder pousar na vara Perereca na vara Perereca na vara Perereca na vara Isso, perereca na vara Se acaba Perereca na vara Perereca Vai, vai Perereca na vara Perereca Ela desce e se acaba Desce e se acaba Desce e se acaba Desce e se acaba Desce, desce e se acaba Desce, desce e se acaba Isso, perereca na vara Perereca na vara Perereca na vara Whisky com Red Bull, perereca cria asa Procurando um pé de pica pra poder pousar na vara Whisky com Red Bull, perereca cria asa Procurando um pé de pica pra poder pousar na vara Perereca na vara, perereca na vara, perereca na... Vai, 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 perereca na vara Perereca na vara, perereca na vara, ela desce e se acaba, ela desce e se acaba Perereca na vara, perereca... Desce, se acaba, desce, se acaba, isso Perereca na vara, perereca na vara, desce, se acaba, desce, se acaba, isso Perereca na vara, perereca na vara, perereca na vara Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Champe a promoções As minhas amigas do Instagram Estão se sustentando tudo Amo Olifãs Vendendo conteúdo Tu compra foto de peito Pepeca vai junto Eu do outro lado Ficando galudo Quase foca na cueca Vai! Só de nervo duro Quase foca na cueca Quase foca na cueca Só de nervo duro Só, 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 só Só de nervo duro Escreve essa barra Escreve a piada, velho Só de nervo duro 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 Quase foca na cueca As minhas amigas do Instagram Estão se sustentando tudo Tão do Olifãs Vendendo conteúdo Tu compra foto de peito A Pepeca vai junto Eu do outro lado Ficando galudo Quase foca na cueca Só de nervo duro Só de nervo duro Quase foca na cueca Só de nervo duro Só de nervo duro Só de nervo duro Quase foca na cueca Só de nervo duro Só, 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 só de nervo duro Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade Michel Celulares A novinha do Instagram, sempre funcionado, mandava mensagem e só me deixava no vácuo As coisa mudou, malandro nós virou, agora me responde com uma selfie de tabaco Manda selfie de tabaco Manda selfie de tabaco Uma foto de você dando direct do branco Manda selfie de tabaco Manda selfie de tabaco Manda selfie de tabaco Isso A novinha do Instagram, sempre funcionado, mandava mensagem e só me deixava no vácuo As coisa mudou, malandro nós virou, agora me responde com uma selfie de tabaco A novinha do Instagram, sempre funcionado, mandava mensagem e só me deixava no vácuo As coisa mudou, malandro nós virou, agora me responde com uma selfie de tabaco Manda selfie de tabaco Selfie de tabaco, manda 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 selfie de tabaco, Selfie de tabaco, uma foto de você, tô no direct do Bravo Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade Champra Promoções Eu com meu copão na mão, no meio da agonia Já tô alterado querendo uma putaria Eu com meu copão na mão, no meio da agonia Já tô alterado querendo uma putaria Puto, puto, putaria, puto, putaria Puto, puto, putaria Numa sacanagemzinha Puto, puto, putaria, puto, putaria Numa sacanagemzinha Put, 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 putaria Só uma putaria Uma sacanadezinha Put, put, putaria Put, put, putaria Put, put, putaria Uma sacanadezinha Eu comi o copão na mão No meio da agonia Já tô terado querendo uma putaria Eu comi o copão na mão Os cria viaja, véi Imagina essa porra na feirinha Querem uma putaria Put, put, putaria Put, put, putaria Put, put, putaria Uma sacanadezinha Put, put, putaria Put, put, putaria Put, put, putaria Uma sacanadezinha Put, put, putaria Put, 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 putaria Put, 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 putaria Uma sacanadezinha Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade De segunda a sexta, o papai trabalha, chega final de semana Eu quero beber minha gelada, mas a minha mulher, ela é problemática Vive criando conflito e me expulsando de casa Sou um cara fiel, mas não quero saber de nada Eu quero é surra de buceta, é só bucetada Eu te dou surra de buceta, é só bucetada Eu quero surra de buceta, é só bucetada Surra, 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 surra Eu quero surra de buceta, é só bucetada Eu te dou surra de buceta Surra, surra, eu quero surra de buceta, é só bucetada Eu quero surra de buceta De segunda a sexta, o papai trabalha Chega final de semana, eu quero beber minha gelada Mas e a minha mulher? Ela é problemática Vive criando conflito e me expulsando de casa Sou o cara fiel, mas não quero saber de nada Eu quero é surra de buceta, é só bucetada Eu te dou surra de buceta, é só bucetada Eu quero surra de buceta, é só bucetada Surra de buceta, é só bucetada Quero surra, quero surra, quero surra, quero surra, quero surra, quero surra Surra de buceta, é só bucetada Quero surra de buceta, é só bucetada Ula Lima viaja, oula Lima se amarra Bem Vinho Grava Zois Empurrando qualidade Mr. Lim gravações Ela sarra, ela sarra, na PT de ladrão Sarra, 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 sarra Na peça do ladrão que tá na contenção Ela sarra, ela sarra, ela sarra, ela sarra, ela sarra Na PT de ladrão, ela sarra, ela sarra Esse poste que eu levo no banco do carro é pra minha proteção Essa porra não fura, amigo, sou fura alemão de outra facção Essa novinha, ela é toda pra frente, meu velho Nós já tá na visão Ela sarra, ela sarra, ela sarra, ela sarra Na PT de ladrão, ela sarra, ela sarra Na peça do irmão que tá na contenção Ela sarra, ela sarra, ela sarra Na peça do irmão que tá na contenção Ela sarra, ela sarra, ela sarra, ela sarra Joga o poste pro alto Na peça do irmão que tá na contenção Divinho gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Sei que você gosta De quem bem te trata Mas gosta em dobro amor De quem te maltrata Eu sei que você gosta De quem bem te trata Mas gosta em dobro amor De quem te maltrata É puxão de cabelo Tapa na buda E muito sofrimento na vara Mas o teu amor Dona-num-mão escorrendo na cara Toma-num-mão escorrendo na cara Toma-num-mão escorrendo na cara Eu sei que tu gosta, de quem bem te trata Eu gosto em dobro amor, de quem me maltrata Eu sei que tu gosta, de quem bem te trata Eu gosto em dobro amor, de quem me maltrata É puxão de cabelo, tapa na bunda, isso, muito sofrimento na vara Bate amor, puxa amor Toma meu amor escorrendo na cara Toma meu amor escorrendo na cara Na cara, cara, na cara Toma meu amor escorrendo na cara Toma meu amor escorrendo na cara Na cara, cara, na cara, cara, cara Toma, 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 toma Toma meu amor escorrendo na cara Meu amor escorrendo na cara Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade A de Heldo Cavaco Sempre trajado bonito Cara de pleboia, menteia de bandido Terrorista, maquinista O 5-7, o 5-5 Sempre trajado bonito Cara de pleboia, menteia de bandido Terrorista, maquinista O 5-7, o 5-5 Chota na minha cara Porque eu sou o cara Não presto valo nada Ela gosta da pegada, vai! Chota na sua cara Porque eu sou o cara Não presto valo nada Ela gosta da pegada Chota, chota na minha cara Chota, chota na minha vara Chota, chota na minha cara Chota, chota na minha vara Chota, chota na sua cara Porque eu sou o cara Não presto valo nada Sempre trajado bonito Cara de pleboia, menteia de bandido Terrorista, maquinista O 5-7, o 5-5 Sempre trajado bonito Cara de pleboia, menteia de bandido Terrorista, maquinista O 5-7, o 5-5 Chota na minha cara Porque eu sou o cara Não presto valo nada Ela gosta da pegada Chota na sua cara Porque eu sou o cara Não presto valo nada Vai, 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 vai! Chota, chota na minha cara Chota, chota na minha vara Chota, 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 chota na minha vara Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Vem beber de espirocada Cola a buceta na vara Vamos fumar, anda braba Com palavra eu te deixo molhada Já comprei umas Budweiss Pra nós se envolver mais tarde O barulho que tu gosta Eu sou cria e tô ligado É vapo, vapo Vapo, barulho da chota batendo no saco Vapo, barulho da tcheca batendo no saco É vapo, vapo Vapo, barulho da chota batendo no saco Vapo, vapo, vapo Barulho da tcheca batendo Na xerequinha Na xerexerequinha Vem, amor Barulho da chota batendo no saco Vapo, vapo Barulho da chota batendo no saco Vapo, vapo, vapo Aí vem beber de espirocada Cola a buceta na vara Vamos fumar, anda braba Com palavra eu te deixo molhada Já comprei umas Budweiss Pra nós se envolver mais tarde O barulho que tu gosta Tu adianta Eu já tô ligado Vapo, vapo Vapo, barulho da chota batendo no saco Vapo, vapo Vapo, barulho da tcheca batendo no saco Vapo, vapo O barulho da tcheca batendo no saco Vapo, vapo, vapo O barulho da tcheca batendo no saco Na xerequinha Na xerexerequinha Vapo, vapo Vapo O barulho da chota batendo no saco Isso, só uma retada Barulho da tcheca batendo no saco Vapo, vapo Vapo, vapo Vapo, vapo Vapo, vapo Vapo, vapo O barulho da tcheca batendo no saco Tevinho Gravações, Tevinho Gravações, empurrando qualidade.